Jogo da discórdia mega explosivo. Logo depois que o jogo termina, a gente vê as consequências. Arthur fica arrasado, chora muito e pensa em abandonar o programa. A conversa continua rendendo lá fora. Camila de Lucas tentando explicar tudo para o Rodolfo, o porquê que a atitude dele é uma atitude que causa muita dor, não só no João, mas pode causar em outras pessoas. Entenda tudo o que rolou nesse vídeo aqui, feito com muito carinho. Eu vou contar tudinho para você de forma rápida e objetiva, mas não vou pular nenhum ponto importante. Vou direto nos pontos principais. Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo, que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu, muito obrigada! E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então saber das consequências que rolou depois desse jogo da discórdia, como eu falei, explosivo. Para quem não me conhece, eu sou estudante de psicologia, então essa questão comportamental dos participantes eu acho bem interessante e vou falar um pouquinho mais sobre a atitude do Arthur e até mesmo do Rodolfo de forma mais aprofundada para que você possa entender um pouco mais. Então, vendo o Arthur ali na sala, arrasado emocionalmente, dá para ver que ele está realmente desorganizado de forma mental e emocional. As falas do Arthur sobre o passado, sobre a sua vida, dá para ver que ele não conseguiu superar muita coisa. É visível que o rapaz realmente tem muita dor emocional. Ele estava sentindo vergonha das atitudes que ele tinha e dá para ver que ele tem uma autoestima muito, muito baixa também. Então, é um rapaz que vai precisar de muito suporte emocional, de muito apoio, de muita ajuda. Acho importante que ele consiga ali no programa falar com a psicóloga, né? E tenha esse suporte para passar por esse jogo de uma forma humana. Realmente, a atitude dele ali com o Fiuk foi uma atitude bem agressiva. Dá para ver que ele é uma pessoa que está sempre na defensiva e acaba não conseguindo lidar quando ele se sente encurralado. Ele acaba ameaçando as pessoas, tendo aquela atitude que ele teve ali de partir para a briga. Ele já falou que foi muito brigão já no passado, que já teve atitudes muito erradas. Então, ele não consegue controlar a raiva, o desconforto ou quando as pessoas não concordam com ele. Facilmente, ele se sente com orgulho ferido em determinadas situações. Ele se sente que foi humilhado. Ele não aceita direito seus próprios erros. Então, tem uma série de questões que o Arthur precisa trabalhar de verdade. E espero que ele consiga se encontrar no meio dessa jornada, que não acaba no BBB. Então, como eu falei, ele chegou a pensar em sair. Ele chegou a apertar ali o botão do confessionário. Ele falou para o Gil que quando ele apertou o botão, não foi só para pedir um remédio. Ele conversou com alguém ali dentro, ele não estava bem. Foi tudo muito rápido pelo que eu vi. Mas houve esse pensamento de talvez abandonar o programa. Muita gente acha que ele fez isso apenas para fazer ali uma cena e tal. Mas muitas pessoas realmente não têm coragem, às vezes, de tomar essa atitude. Porque se ele for pensar em todas as consequências, aqui fora ele também tem medo de que as coisas possam estar muito pior do que lá no programa. Então, medo de rejeição vem na cabeça deles. Tem a questão do contrato também. O Gil falou que também pensou em abandonar o programa. Mas aí ele lembrou do contrato, dos prêmios que ele ia perder. O Arthur não ganhou a mesma quantidade de prêmios ali do que o Gil. Mas para eles é muito importante essa premiação. Tem um valor ali de todo o esforço que eles tiveram durante o programa. Então, acho que ele repensou sobre tudo isso. Mas ele realmente se sente muito envergonhado. Não sei como é que ele vai agir daqui para frente. Porque ele realmente diz que quando ele sente vergonha das atitudes dele, ele não consegue olhar no olho da pessoa. E para ele a palavra covardia foi muito forte. Ele se sentiu humilhado, fragilizado como homem. Ele vai ter que trabalhar muito esses sentimentos para poder se entender. Ele precisa acreditar mais em si mesmo. Enfim, muita coisa ainda o Arthur tem que aprender. Não estou passando pano aqui para ele. Quem conhece o canal sabe que não é o meu participante preferido do programa. Eu já falei até abertamente as pessoas que eu gosto, que eu curto um pouco mais como telespectadora, dando uma visão mais emocional das coisas que eu vou assistindo. Mas o Arthur não está nessa lista, nesse pódio. Mas como eu falei, falam de todos os participantes com respeito e de uma forma humana. E que bom que ele não bateu no Fiuk. Que bom que ele não partiu para um ato que ele ia se arrepender muito mais. Que as coisas iam ficar muito pior. Mas eu acho que ele até poderia ultrapassar esse limite. Como a gente viu a Raíssa, por exemplo, na Fazenda, a dificuldade de controle de raiva. Claro que a Raíssa tinha um diagnóstico clínico. Não estou dizendo que o Arthur tem um diagnóstico. Nem posso fazer isso. Sou estudante de psicologia. Só estou comentando sobre os comportamentos e atitudes dele. Que dá para ver que ele tem uma dificuldade nessa questão de controle de raiva. E sobre as atitudes ali do Rodolfo, a gente também vê uma dificuldade do Rodolfo de assumir os seus erros e as consequências de quando se erra. Por exemplo, eu posso pisar no pé de alguém, atropelar alguém. E se realmente sem querer, eu posso não ter a intenção. Mas no momento que eu vou ferir alguém, seja fisicamente, emocionalmente, eu tenho responsabilidade sobre isso. Sobre o que eu causei naquela pessoa que estava inlesa. Ela não estava machucada antes de eu ter passado na frente dela e ter falado algo ou ter machucado, como eu falei, ela fisicamente ou emocionalmente. E eu não tenho como medir essa lesão. Então, todos nós somos responsáveis pelas nossas ações. Às vezes, a gente quer minimizar as coisas. Claro que eu falei de forma extremista aqui para vocês. Mas só para que as pessoas pudessem entender. Porque, às vezes, falta sensibilidade e se colocar no lugar do outro. Poderia ser que muitas pessoas não se sentissem machucadas, digamos assim, com aquelas palavras. Mas o João se sentiu. E era verídico o sentimento dele. E o Rodolfo pede desculpa ali em meio à pressão. Mas quando a gente pede desculpa de verdade, é porque a gente admite o erro que cometeu. Só que ele continuava se justificando. E não adianta nada justificativa, como eu falei. Se eu machuco alguém, se eu atropelo alguém, se eu dou um tapa em alguém sem querer, se eu estou desinquilibrada, se eu estou desatenta. Não importa o porquê. A questão é que a gente tem que lidar com os fatos. A questão é que alguém se machucou naquele momento. E dava para ver que o João tinha uma dor, como eu falei ali, muito genuína, muito verdadeira. E provavelmente ele usou ao vivo que muitas pessoas questionaram isso, porque ele estava se sentindo muito desconfortável com toda a situação. Ele ficou paralisado no momento, como se fosse um assalto. Roubaram tudo dele, ele não teve nenhuma ação, ficou sem entender. Então, depois que acontece, a pessoa começa a criar um plano, talvez, para conseguir recuperar aquilo que foi perdido. Ela sente ainda toda aquela agitação, aquele sentimento de ter ficado calada durante a situação. Até outras situações mais graves que a gente sabe. Então, ele não conseguia conversar sobre aquele sentimento, sobre as coisas que doeram dentro dele. E provavelmente ele escolheu ao vivo até para ter um apoio ali emocional. Que nem ele falou, ele precisava de coragem. Talvez cara a cara, olho no olho, ali com o Rodolfo, ele não conseguisse falar. E ele podia sim estar com medo da reação do Rodolfo, de evitá-lo. A gente tem medo, sim, de confronto. Ninguém é totalmente forte para lidar com esses processos emocionais. Então, a gente julga, às vezes, as pessoas lá dentro como se elas tivessem uma superforça. Geralmente, o ser humano se esquiva. Todos nós, em várias situações. Ou vai para aquela atitude de confronto mais violento, mais agressivo, que pode ser a situação do Arthur, por exemplo. Mas ter um equilíbrio, o caminho do meio, é muito difícil. Então, eu acho que ele usou ao vivo para ter aquele suporte, para conseguir falar, para conseguir verbalizar tudo o que ele estava sentindo. E a gente viu depois, ali no desdobramento, a Camila de Lucas tentando conversar com o Rodolfo, explicar a situação, por que aquilo fere outras pessoas também. Podem ser gatilho para outras pessoas. Por que que não se deve usar esses termos que são pejorativos? E o Rodolfo ficava ali se justificando. Quero deixar bem claro que eu não acho realmente que ele fez por maldade. Não vejo essa maldade nas atitudes dele. Como eu falei, a gente pode machucar alguém sem querer, mas a gente tem que assumir, que nem o programa diz, assumir os nossos B.O.s. Tá? Fiz, peço desculpa, errei, a gente não pode voltar atrás. E parar de se justificar. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, se vocês conseguem entender esse processo. Eu vi muitas pessoas na internet, né, banalizando esse sentimento, achando que tudo isso é mimimi. Mas eu não podia deixar de falar sobre esse assunto, porque eu acho um assunto importante, e eu fico com a minha mente bem tranquila, dormi em paz, né, colocando esse meu ponto de vista, porque eu acho que é uma situação muito séria, para que eu falasse sobre ela, dando apenas uma notícia, sem falar sobre esses assuntos com maior profundidade. Eu acho que é respeito às pessoas, como eu falei, né, tratá-las de forma humanizada, até mesmo o Rodolfo nesse processo, que poderia ser com ele sobre outro assunto. Então é ser o mais justo possível, dentro das atitudes e comportamento ali das pessoas dentro do programa. Então é isso, pessoal. É um vídeo que ficou um pouquinho mais denso do que eu gostaria. Não é um assunto que nos traz, assim, alegria e felicidade de compartilhar, mas eu acho um assunto importante de se debater. E se rolar mais alguma novidade nessa madrugada, trago aqui para vocês. Um beijo e a gente se vê em breve. Fui!